Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, hoje aqui também no nosso podcast, eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do ADEC, duas irmãs em Cristos, também duas amigas pessoais, a Prisilva, a Pris Garcia, Ana Cláudia, Brito, nós estamos aqui hoje, que a gente vai bater um papo e vai indicar para vocês aí de casa, para quem gosta de ler alguns livros, não é? E eu estou aqui, né, porque elas são ótimas leitoras, leem muito e hoje em dia isso está ficando muito raro devido ao advento da internet, né, as pessoas estão perdendo esse valoroso hábito, né, Priscila, porque enriquece muito a gente, né, em todos os sentidos. Então, vou deixar as meninas indicarem, mas o primeiro livro, claro, né, que eu quero e eu acredito que as meninas também, que nós queremos indicar para vocês, é a Bíblia Sagrada. Né, irmãos, esse livro é um livro que você tem que ler todos os dias, todos os dias, é o seu principal livro de cabeceira e é um livro que você não pode se apartar dele hora nenhuma e para quem não tem contato, nunca leu ou às vezes quer começar ainda, né, às vezes não entende, comece lendo, a minha indicação é provérbios, depois as meninas falam, comece para o provérbios, você que nunca teve contato, depois você pode ir aprofundando aos poucos, ir lá no Novo Testamento para depois vir no Antigo, mas a Bíblia tem que ser leitura diária, diária, diária. E o que vocês acham da Bíblia ali, Pri, se fosse assim, para você indicar para uma pessoa que ainda não teve muito contato, para ela começar a ler a Bíblia? Provérbios, Romanos, Romanos também é um livro, né, que eu acho que fala muito, a gente consegue aplicar muito no nosso dia a dia, vamos falar assim, e tem versão também, né, Carol, hoje em dia, com uma linguagem mais fácil, não sei se eu posso falar isso, né, uma linguagem mais fácil. Mais atual. Mais atual, entendeu, que não tira o contexto da palavra de Deus, né, mas que você consegue ter um entendimento mais fácil do que está falando ali, mas provérbios, Romanos, Eclesiastes, Salmos, Salmos, são livros, né. Eu indicaria Salmos. Você indicaria Salmos, comece por Salmos, mas é uma leitura diária, né, todos os dias. Todos os dias. Nem que sejam dois versos, você tem que ler todos os dias. Eu costumo falar muito no elo com os meninos que a leitura da Bíblia, ela tem que ser acompanhada com a meditação. Então, às vezes, a gente tem o hábito de querer ler três, quatro capítulos por dia, mas você não medita, você não entende naquilo. E que talvez se você ler dois versículos no dia, e dentro desses dois versículos tem uma palavra, e essa uma palavra, ela te chama atenção, você consegue meditar, né, ela, você consegue entender o que que aquilo está querendo falar com você, e aplicar no seu dia a dia, né. Então, a leitura da Bíblia sem a meditação, não adianta. É que a gente chama de devocional, né. É, é o devocional. Você ora, você pede a interpretação para o autor, o Espírito Santo. Então, e quando você pega um livro, é uma água tirada da fonte. Então, o livro, por exemplo, ele está todo explicado, versículo, e, então, você tem uma facilidade. Para quem, às vezes, tem dificuldade, é um bom livro, uma boa indicação, né. Esse, por exemplo, tem todo o versículo. Pode falar do livro? Pode, é claro. Ah, esse livro eu amo. Eu indico... Deixa eu mostrar para o pessoal. Pode falar. Como é que ele chama, né, Cláudia? Esse livro, Em Busca da Liberdade, ele fala da saída do povo do Egito. E ele fala que quando o povo saiu, antes do povo sair, o povo já tinha visto os milagres. Porque as dez pragas, eles não foram atingidos. Né, então, quer dizer, quando saíram, olha, já saíram vendo o que Deus já tinha feito para eles. E o autor, ele enfatiza o que aconteceu ali. Os infiltrados, porque foi gente que não era para estar ali. Então, esse processo da caminhada no deserto com gente que não era para estar junto com você, isso traz uma dificuldade. E as providências de Deus, a maneira como Deus agia, a coluna de fogo, a nuvem, a comida, e das roupas, tudo, tudo muito pronto. E era o que? Aconteceu o que? Uma ingratidão. E o autor, ele fala o que? Para você, não, e eles tiveram o que? Saudade. Saudade da escravidão? Saudade da cebola. Saudade da escravidão? Esse é o Manai, tinha saudade da cebola. O que o autor, ele fala? Para você não sentir saudade do Egito, saudade do pecado, você tem que passar pela cruz todos os dias. Eu nasci de novo, né? Eu nasci de novo, porque você não tem. Se você passa pela cruz, você valoriza o sacrifício de Jesus. Se você valoriza o sacrifício de Jesus, você não olha, você não, você, mesmo que sua carne queira, mesmo que o pecado te chama, o mundo te chama, mas você olha para a terra prometida, né? Você vê que eles não conseguiram entrar com tudo, com toda a providência, com tudo. Então, assim, é um livro que eu super indico. Eu, assim, eu, na verdade, eu entrei no livro, eu atravessei o mar com eles, eu andei no deserto, porque é muito profundo. E o nome do livro é Em Busca da Liberdade. É Miles Monroe. Acho que é assim que fala. Em Busca da Liberdade é fácil comprar. Ah, na internet, gostei. Maravilhoso. Por incrível que pareça, eu tô sem livro pra ler, se eu acredite que eu vou fazer. Vou procurar esse pra eu me comprar. Não, 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 não. Mas se você quiser, eu tá aqui pra você. Eu gosto dos meus pra... Eu compreço, tá? É, eu compreço, tá? É verdade, eu compreço. Ah, a Priscila me emprestou um, só que eu escrevi no livro. Mas eu compreço, não. Mas eles vão mesmo, todos. Eu trouxe alguns aqui, e eu... Esse aqui, ó, Santidade, Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor. Santidade. É, já tem algum... Já tem um tempinho que eu li ele, mas esse livro, ele me chamou muita atenção quando eu li dele, porque ele fala do caráter de Deus, né? Como do caráter santo do pai. E aí a gente para pra pensar no livro, porque justificado nós já fomos, né? Uma única vez, lá na cruz. Mas e a santidade? O porquê que nós temos que ser santos? Como que é esse processo? Como que é o processo da santidade, né? E aí vem mostrando que pra gente conviver com o Espírito Santo, com uma pessoa que é santa, você tem que ser atraída pela santidade. Você tem que querer viver aquela santidade. Então, que essa santidade, como a palavra de Deus diz, né? Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor. O que a gente busca aqui na Terra é uma preparação praquilo que nós vamos viver na eternidade. Porque na eternidade nós vamos fazer o quê? Adorar. Adorar aquele que é santo. Então, como que nós vamos conviver com uma pessoa aqui na Terra, que é o Espírito Santo, que é santo, sendo que nós não admiramos e não buscamos a sua santidade, que é o caráter de Deus, né? Então, o livro fala todinho sobre o caráter do Pai. Ele nos mostra os perfis, vamos falar assim, da personalidade do Espírito Santo, da santidade dele. E como que nós temos que ser atraídos por essa santidade, buscar essa santidade, né? Essa ausência do pecado na nossa vida. E a santidade, enquanto nós estivermos aqui na Terra, ela não para, né? A busca, ela é um processo. Não para, é um processo. A justificação, ela é única, né? É única, já aconteceu. Mas a santidade, ela é um processo. Ela é igual, eu falo que a santidade é igual a fé. Ela é por degraus. Você vai subindo um pouquinho de cada vez. Hoje mais santo do que ontem. Isso, é todos os... É o que você falou do livro. É a morte todos os dias, né? Tá ali na cruz todos os dias. Um dia eu tava conversando com uma pessoa e ela falou comigo assim, Ah, não sei o quê, mas eu já morri, eu não preciso nascer de novo. Eu já nasci de novo. Eu falei, não, você tá errada, você tá equivocada. A palavra de Deus é bem clara. Nós precisamos matar, mostificar a nossa carne todos os dias. Porque ela é fortalecida todos os dias. Então o Espírito Santo tem que ser fortalecido todos os dias. Então nascer de novo não é uma única vez. É todos os dias. E a santificação, ela vai aumentando todos os dias. À medida que você vai convivendo com o Espírito Santo. À medida que você vai conhecendo o caráter santo de Deus, Carol. E aí você vai entendendo que é santo. E aí o pecado passa a ser um acidente, né? Um acidente de percurso. As pessoas confundem muito santidade com aquele negócio de ser santo. Não mais pecar, não mais errar. A nossa busca... Não é isso, é isso que você tá errando. Isso não existe aqui. Nós somos pecadores. É uma busca realmente para o caráter da gente ser parecido com o de Deus. É uma busca constante por ser mais parecido com o caráter de Deus. E o caráter de Deus é santo. Santidade. Então o Espírito Santo, ele é santo. E para você conviver, para você admirar, para você querer ser parecido com o Espírito Santo. Você precisa admirar aquilo que ele tem. O que ele tem? Santidade. Aí você vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele pecou, quando tudo é... Vê aquela dor, ele falou no Salmo 42. Por que está batida a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Porque não combina. O pecado e a santidade não combina. E o problema recai tudo na alma. E o corpo e o Espírito ficam brigando ali. Para você fortalecer mais o lado, você vai ficar mais forte. Aí vem o quebrantamento. Porque a alma sempre tende para a carne. Sempre tende para a carne. E se a carne não estiver fraca, você não consegue fortalecer seu... Não consegue. Gente, eu também vou indicar para vocês. Esse livro aqui chama... As 5 linguagens do amor. Esse livro aqui é para casais. Para casais, casados. É um livro antigo. Acho que ele deve ter já não sei quantas edições. Mas hoje em dia eu vejo assim... Os casais estão tendo muita dificuldade. Os casais estão se separando muito. E às vezes, se você entender... A linguagem do amor. Quando fala assim... O que o outro gosta. O que o outro mais aprecia. Começa a facilitar um pouco a vida do casal. Às vezes, pequenas coisas... Se tornam... Que se tornam... Às vezes, brigas. Aí vai se tornar uma coisa que você vai transformar em uma linguagem do amor. São 5 aqui. É um livro super gostoso. Por exemplo... Uma das... Eu tive que descobrir as linguagens do... Quando eu descobri a linguagem do amor do meu marido... Muitos problemas acabaram. Ele gosta... Você pode ter mais de uma... Ele gosta de palavras de afirmação. Então, tipo assim... Se ele passar na padaria e comprar pão... Antes eu falava assim... Me ligava só para falar assim... Ah, comprei o pão. Eu falava... Ah, tá... Você... Mas tem essa obrigação, né? Hoje eu falo assim... Oh, meu amor, que bom. Que bom. Muito obrigado, né? Você facilitou a minha vida. E ele fica super feliz. Porque ele... Por que ele queria falar como que ele comprou o pão? Porque ele queria me mostrar que ele fez alguma coisa. E ele precisava... Ser afirmado em cima daquilo, né? É. Então, por que eu não posso? Ah, eu passei a entender desse lado. Isso é uma das linguagens do amor dele. Conhecer o outro também te ajuda na convivência, né? É, de repente, o homem não gosta de ler. A mulher vai lendo para o homem ouvir. Ai, o homem ouvir. Vamos ou vamos ler aqui agora. Vai aprendendo de tudo. Oh, Carol... Isso que não enriquece. Demais. Demais. Eu já li... Não sei se você sabe, deve saber. Mas tem o da criança e do adolescente, isso daí. Eu já li os três. Os três? Aham, eu tenho os três. Inclusive, a gente já fez um trabalho com as mulheres aqui na igreja, em cima desse livro. E a gente se reunia toda semana e estudava os capítulos desse livro. E a gente tem testemunhos maravilhosos. Porque o que é isso? É você conhecer o outro. Quando você conhece o outro, você consegue identificar a sua convivência, seu relacionamento, né? Com o próximo, se torna muito mais fácil. É muito difícil você ter um relacionamento com uma pessoa que você não conhece. Que você não acha o lado, vamos falar assim, da pessoa, né? Então, os cinco pilares aí do Linguagem do Amor, ela te ensina, né? O livro te ensina. Tanto pra criança, é muito bom. Pra adolescente. Vou ler o de adolescente. Tem de adolescentes. E tem esse que são os pra casais. Pra os casais. É muito bom, gente. Leia. Porque, às vezes, você vai transformar aquilo que ele tá... Não, você pode ler de adolescente. De adolescente. De adolescente. E você pode transformar uma coisa, você tá achando que ele tá te contando, igual o meu marido, pra se gabar. Não é, ele tava contando, tipo assim, olha o que eu fiz, né? Ele precisava daquele reconhecimento. E a hora que eu falo, muito obrigada, meu amor. Você fala assim, olha, o que é isso, amor? Aí ele faz mais. E você também não se decepciona, né? Não me decepciona. Porque ele também te ensina a enxergar aquilo que você gosta. Então, você reconhecendo qual que é a sua linguagem de amor, você consegue fazer com que o seu dia fique mais leve também. Agora, interessante, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já li os três, já fiz um estudo com as mulheres, reconheço do meu marido e das minhas filhas, mas se você me perguntar qual que é a minha, é porque nós temos todas, né? Mas sempre uma... Uma se sobressai. Se sobressai. Qual que é a minha, eu não consigo te falar. Eu não consegui identificar qual que é a minha linguagem do amor. Acho que eu vou identificar a sua, Pri. Mas vai ser no próximo bloco. Daqui a pouco a gente tá de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Ainda bem. Estamos de volta, gente, para o nosso segundo bloco. Nós estamos aqui conversando com a Priscila e com a Ana Cláudia, falando de alguns livros. E no primeiro bloco, nós estávamos indicando as 5 linguagens do amor, aqui para casais, mas é um livro que tem, Como diz a Priscila, pra criança, adolescente E se você quiser ler também, às vezes você tem um namorado Mas você quer saber dos seus pais Esse livro, as cinco linguagens Todo mundo tem E quando você descobre a de uma pessoa que você convive Fica muito mais fácil Eu acho que o seu é ato de serviço, um pouco Pode ser, pode ser também Eu não sei, de verdade, o que me chama A atenção, assim, o que mais destaca Pra mim, não sei A minha é presente, a sua é bem Presente é bem Gente, mas quando eu falo presente Não é material, é o fato de Lembrar de você Pode ser, qualquer coisinha que a gente viaja Traz pra ela Ela já se sente satisfeita, porque ela lembrou De mim na viagem Não são complicadas Mas sabe quando você passa A descobrir da sua amiga A do seu pai, da sua mãe, do cônjuge Gente, a amiga fica muito mais leve Quando você sabe que uma pessoa gosta de ato de serviço Você faz alguma coisa pra ela, sua amiga Se gosta de um presentinho, você traz uma lembrancinha Pode ser um bilhetinho É impressionante o que faz, né? Faz toda a diferença Faz toda a diferença Pri, vamos começar com você agora E o outro que você indica Então, esse aqui que foi O último que eu li Como ter o coração de Maria No mundo de Marta Esse livro é pra mulher É Porque eu estou encantada Com esse livro Porque eu acho interessante Que ele encaixou no momento Em que eu estava precisando Dessa orientação Dessa clareza Por mais que a gente lê a Bíblia Que a gente entende Que a gente ouça Tem coisa que parece que nos embola E aí quando você lê um livro Que como a Cláudia falou É tirado da palavra de Deus As coisas parecem que dá uma luz Assim Então, esse livro Ele nos ensina A termos prioridade No dia de hoje Naquele dia Onde a gente tem Mil e uma coisa Pra fazer E a gente carrega Essa responsabilidade De ter que dar conta De tudo De fazer tudo Tanto como esposa Como mãe Como amiga Como líder Como tudo Então, ele ensina a gente A priorizar a voz do Senhor Porque necessidade Se você for olhar A necessidade de tudo Que está ao seu redor E também dentro da igreja Vamos falar assim Do reino Você vive 24 horas Em função daquilo E aí quando você não dá conta Você se frustra E aí, esse livro Ele te dá um norte Porque necessidade É diferente de prioridade Necessidade sempre vai haver Mas o que o Senhor Está mandando você Fazer O que é a sua prioridade Qual é a sua prioridade No seu dia Pri, eu vou te interromper Um pouquinho Pra quem não conhece Aqui, como ter o coração De Maria no mundo de Marta Aqui está falando Das duas irmãs Marta e Maria Que são irmãs de Lázaro É uma história que tem lá Né? Quando Jesus ressuscita o irmão Não, é delas Mas é quando Jesus ressuscita o irmão É delas, mas está falando É porque Maria Maria era muito devota Queria sempre ouvir Jesus E Marta era do trabalho Ela estava aos pés de Jesus E Maria estava na cozinha Maria estava aos pés E Marta estava na cozinha Dando conta de tudo E aí ela fica Um momento estressado Vamos falar assim Chega pra Jesus e fala Jesus, você não está vendo? Vamos falar assim, né? Maria aí nos seus pés E eu por aqui Manda ela me ajudar Manda ela me ajudar E aí o Senhor ensina ela Ele não fala que Marta está errada Ele fala Marta A Maria escolheu a melhor parte Ela escolheu estar aos meus pés E a partir daí desse versículo Desenrola o livro todo E ele te mostra que depois disso O posicionamento de Marta Dentro da Bíblia é diferente Sim Ela aprende a ouvir a voz do Senhor Não que ela esteja errada Não tem como eu largar a minha casa Vamos falar assim É, é, não Mas Naquele momento Naquele momento E ele te mostra a necessidade De nós estarmos ouvindo a voz do Senhor A prioridade Porque quando a gente ouve a voz do Senhor É que nós vamos entender O que é pra ser feito Esse livro é muito bom também Pra quem não sabe falar não É, isso pra mim Entendeu? Muito bom Eu tenho dificuldade em falar não Aquelas mulheres que têm dificuldade em falar Não, eu tenho esse livro Por favor Que você vai aprender Como não te liberta Vamos te tirar do Egito E hoje, eu acho que no nosso tempo A gente tá com muito mais Martas, né Assim, se eu tenho a impressão Muito mais Martas E aí vem uma opressão Vem um peso Vem depressão Vem ansiedade Vem insatisfação Porque a gente quer dar conta de tudo Ser perfeita Tem que ser um equilíbrio Entrar a luz E o Senhor não chamou a gente Gente, eu vivo falando isso Pra nós sermos perfeitas Mulher virtuosa Não é mulher perfeita É aquela que faz tudo O seu melhor dentro daquilo que o Senhor O Senhor te chamou pra fazer Se você tá apresentando a DEC TV Porque o Senhor te chamou pra fazer Você tá fazendo o seu melhor, não tá? É isso Não quer dizer que tem que ser perfeito Não vai ser tudo perfeito A perfeição A perfeição, Carol É quando nós esperamos reconhecimento do próximo Eu faço isso aqui perfeito Porque a Cláudia vai chegar e vai falar Nó Pri, que perfeito Agora, você fazer o seu melhor O meu melhor é pra Deus Você vai frustrar Você vai pensar se toda vez eu fizesse almoço Você vai frustrar E ele chega e não fala Nossa, amor, que comida No dia E o dia que ele não falar E o dia que ele não falar É porque tá ruim? Não Não, você tá entendendo Então, quando a gente coloca essa expectativa no próximo E não no Senhor Nós nos frustramos E é isso que tá acontecendo hoje em dia com nós, mulheres E as pessoas, assim As pessoas não veem um processo que a gente passa O seu processo dentro da sua casa Até você, por exemplo Até você estar no ADEC Até você chegar pra ir no culto Até você poder sair com uma amiga Até você fazer lá um evento com ela A hora que você tá lá toda já Mas você já tomou banho, tá ali, tá plena Mas tudo teve um processo e não foi fácil Isso é o imediatismo que a gente vive Só vê o hoje e o agora Mas não vê o início Não vê o início Não vê o processo Vê a gente casada hoje, né Somos casadas com dois filhos, né E temos uma certa estrutura Vamos falar assim, no casamento Mas teve o início do namoro, não teve? Não foi fácil Que não é fácil Então são 17 anos que eu estou com o meu marido Então a pessoa vê o hoje Mas não vê o processo, né Então, assim, é um aprendizado diário ali Que vai sendo construído com a intimidade Com a espíritação de Deus É aprendendo, levantando, apanhando E por aí a gente vai Perdoando Perdoando Contando até 10 É um processo Praticando as linguagens do amor É E o seu próximo? Ah, então o meu próximo vai fechar tudo que nós estamos falando Ele é tudo de bom Eu vou mostrar para o pessoal O povo mais feliz da Terra Então, esse livro É Eu tenho ele lá em casa Mas eu não li ele todo Você tem? Tem Ah, então eu falei que todo mundo que já participou Eu tenho Mas acho que eu não li ele todo Então, o que é que ele fala Ele Dê um chacal Ele recebeu uma missão de Deus Que ele era um produtor de gado Ele era um homem bem sucedido É da Inglaterra Alemanha Estados Unidos Ele é descendente É o pai dele da Armênia Da Armênia É E o que aconteceu? Deus falou com ele O coração dele Você vai aproveitar os seus negócios As suas reuniões de negócios Para falar do meu amor E ele atendeu esse chamado E ele começou realmente Como ele era um homem popular Ele era um homem inteligente Próspero Ele começou a fazer essas reuniões Sentado à mesa Ou que fosse com café Ou que fosse com chá Com almoço Ou com jantar E com isso ele foi o que? Expandindo E da mesma forma Eu entrei também Nesse livro aqui Todas as cidades Por onde ele passou Eu entrei Eu lia E tinha Tem algumas aqui Você viaja Viajo Viajo Eu entrei assim Em cidades Eu conheci os Estados Unidos Através desse livro E tinha Tem um detalhe aqui Que ele colocou o nome de rua Eu entrava na rua E ali Ele fala quantas pessoas ouviam E a mesma forma Foi transmitido para a mulher dele Enquanto ele trabalhava com os homens As mulheres eram convidadas para um chá E ali Era depois que você Era convidada Depois você levava uma Então foi assim que surgiu Expandindo o reino Expandindo o reino Associação E Deus vai usar cada um do seu jeito Mas ele termina o livro Eu marquei aqui Para mim Eu desmarquei Nós vamos achar Aqui É no final Ele fala isso aqui Porque cada um recebe uma missão E a dele foi tão real Que ela chegou até nós Então assim Era para o homem Ele trabalhar com os homens A mulher com as mulheres E os filhos com os jovens E foi numa reunião Da Doné Porque eu conheci o Fernando Há 27 anos Então olha Veja bem O efeito que teve Essa missão dada por ele Assim como Deus Deu uma missão Para Moisés Deu certinho Deu certinho Que você também Já participou Várias vezes E viu como que funciona Ela não é uma igreja Ela ali Ele apresenta o Senhor Apresentando o Senhor É a missão né Que ele escreveu o livro Apresentando o Senhor A pessoa ela tem Ela é encaminhada A servir o Senhor Num templo Direcionada Direcionada Também não é teoria Da prosperidade As pessoas gostam De inverter né Aí faz mal uso Mas não é E o que que acontece É o meio de chegar Que Deus usa De chegar ao coração Do homem Porque você hoje Chamar uma pessoa Para visitar um templo As quatro paredes De um templo Elas quase não aceitam Ainda tem essa resistência Então uma maneira De você levar o evangelho E aí Quantas almas Esse homem ganhou Através dessa missão E ele termina O livro assim Lê pra nós E eu achei muito interessante Falei não Esse pedacinho aqui A gente vai ter que ler Porque Cada um recebeu a missão O mais importante É que o Senhor Diz a todos nós Que devemos ir Com o dom Que ele nos tem dado Sabendo que Quando nos apercebemos Desse dom E usamos Seja qual for a condição Do mundo Que nos rodeia Somos o povo Mais feliz da terra Então um homem Sabe o tanto Que eu e a Priscila Cantamos Mas o que eu faço A oportunidade que eu tenho Você fala De Jesus Falo Você é evangelista Eu falo Ô Pri Vou deixar você falar novamente Porque nós trouxemos O mesmo livro aqui Pode falar Vou deixar você O Vinho Novo é Melhor Esse livro É um livro Que a gente tem que ler Pelo menos uma vez no ano Porque ele conta O testemunho De um homem De um marinheiro Se eu não me engano Tem muito tempo Que eu já leio Acho que ele É um sul Ano passado Sul africano É E ele vive Pela fé Praticamente E ele vive Experiências Extraordinárias Com o Senhor E ele coloca A fé dele Literalmente Em prática Todos os dias E ele Conta o testemunho dele Testemunho dele Ele era um alfólatra Ele foi liberto Tinha problema No casamento Ele chegou a mexer Envolver com drogas Mas a mulher dele ficou firme Ficou firme E ele É um livro Que te Ele morou no orfanato Foi É um livro Que ele te induz A colocar sua fé Em prática A praticar Mais a sua fé O que é Colocar a fé É fé em prática É depender do Senhor É depender do Senhor É visualizar Aquilo que você já quer Para o seu espírito Já comunicar No mundo espiritual E aí você vive Nessa dependência do Senhor E vai aprendendo A ouvir a voz do Senhor E vai colocando em prática Aquilo que está Na palavra de Deus Então é um testemunho De vida Esse daqui Maravilhoso E que te induz A falar assim Eu quero viver isso Que esse camarada vive Por que ele vive isso E eu não vivo Senhor eu quero Eu quero Ele tem toda uma experiência Que ele estava de jejum No sétimo dia De jejum No sétimo oitavo Sei lá Ele entrega No sétimo dia Ele estava com muita fome Ele entrou debaixo da mesa Apareceu um anjo E falou para ele Abre a boca E ele abriu a boca E o anjo Foi alimentando ele É porque Ele falou assim Foi frutas Ele falou assim Senhor eu vou desmaiar Ele está perdendo minhas forças Ele literalmente Foi alimentando ele Entendeu Então assim Eu acho que ele ficou Quatorze dias Foi É um testemunho Ele viveu de jejum Praticamente E assim A sensibilidade Que ele foi adquirindo Em ouvir a voz do Senhor Nessa dependência É uma coisa que me atraiu Assim Profundamente Eu falei Eu quero ter essa sensibilidade E é um livro gostoso Fácil Gostoso De leitura fácil Porque é um livro Vamos falar assim De testemunho Aquilo que a pessoa viveu Entendeu Eu li a primeira edição Robert Tom É o nome dele É O vinho novo É melhor gente Né Antes da Ana Cláudia falar O último livro dela É Volta ao hábito da leitura Né Assim Eu tenho muita dificuldade Em ler em PDF Então eu preciso comprar o livro Eu preciso escrever Também não Se você me mandar um livro No PDF No celular Eu não leio Mas A gente perdeu Muita gente perdeu O hábito de passar as páginas De poder grifar De poder voltar De concentrar De concentrar Isso é muito bom E é muito gostoso Vamos Voltar nesse hábito Eu sou mãe Sou esposa Tem duas meninas Pequenas Então assim Quando a gente gosta A gente arranja tempo Esse é a prosperidade Da alma Olha Esse Passou Júcima Ramos A prosperidade Da alma Prosperidade total Vou enquadrar aqui Para a Dani Para a Dani Dar uma olhada Eu só preciso abrir Porque Desejo que te vá bem Assim como é próspera A tua alma Pode falar Não Só li Eu preciso de abrir Porque eu não decorei As características Que eu deveria ter Decorado E é fininho Dá para ler rapidinho Não, não Mas decorado As características Não, eu estou falando O livro Ah, sim Nossa, esse livro Que você lê É gostoso Também Esse eu não li Você já leu Não, ele é maravilhoso Não, ele é maravilhoso Eu li nenhum desse daqui Isso aqui você lê com 3 horas Você lê Isso aqui, gente É João Escrevendo com o seu amigo Gaio Então, olha que coisa mais linda A quem amo Na verdade Amado Isso é uma oração Amado Oro Para que você tenha Boa saúde E tudo corra bem Assim como o bem Vai a sua alma Gente, é maravilhoso Uma pessoa ter essa Essa certeza Uma convicção De uma amizade Igual de João E de Gaio Se você entrar na história Você vai ver Gente, que superação Que alma sarada Era uma pessoa Que João Andava E tinha toda aquela Confiança Por quê? Porque ele tinha Todas essas características Uma pessoa sarada Ela conquista O amor das pessoas Quer dizer Uma pessoa sarada É uma pessoa curada Uma alma saudável É comprometida Com a verdade Uma alma Uma alma equilibrada Não tem medo De enfrentar conflitos Por causa da verdade Uma alma funcional Compreende A alma disfuncional Uma alma bem treinada Sabe a quem seguir E não busca culpado Por suas decisões Olha que maravilha Isso lá no Éden Se tivesse acontecido Isso era bem-aventurado É Uma alma bem formada Sabe lidar com pessoas melhores Uma alma tratada Inspira prazer Inspira prazer Por sua companhia Uma alma resolvida Tem muitos amigos Constrói E mantém relacionamentos Meninas Foi muito bom Eu acho que a gente pode voltar Porque se vocês gostarem De casa Nós temos muitos livros Pra indicar E tem até um aqui Que é um livro maravilhoso Eu nem falei dele Vamos deixar pra próxima É um livro mais profundo Ele é até da Priscila Ele tá comigo Espero que vocês tenham gostado Que Deus te abençoe Obrigado meninas Deus abençoe vocês duas Poderosamente O lar de vocês Amém E que a prosperidade de Deus Seja sobre a vida De todos vocês Que nos acompanham Em todos os sentidos Até a próxima edição